O que é o projeto Guilherme Machado? O que é o projeto Guilherme Machado? A ideia é criar mais um canal de interatividade, buscando sempre nos relacionar da melhor maneira possível com você. Sugira vídeos e entrevistas a serem realizadas. Nosso principal objetivo é levar informação qualificada para você. Até o nosso próximo InteriCast. Até lá!